Presidente Luzia, meus queridos colegas, deputados e deputadas, quase não estou podendo falar, mas vim aqui rapidamente, especialmente dar um abraço aos alunos que estão aqui presentes, aos professores, reivindicando naturalmente a melhor condução desse projeto de escola viva, e com certeza a discussão é importante, a presença dos alunos, dos professores aqui é muito importante, e até para que possam analisar sugestões, emendas, reivindicações, é importante. Eu, deputada Luzia, não posso falar muito, mas eu só vim registrar que amanhã começam os passos de Anchieta, e todo ano eu faço os passos de Anchieta, e dia de Corpo do Cristo, é o primeiro dia, a gente sai da catedral, aqui de Vitória, às sete e meia da manhã, vai até em frente à Rede Caseta, onde a gente pega os ônibus e atravessa a terceira ponte, porque não pode atravessar a pé na terceira ponte, saltando na prainha, a gente sobe a ladeira da penitência e desce pela outra ladeira, que pode ser passada, a gente ir para o veículo, mas a gente desce a pé. Depois a gente chega na Praia do Ribeiro, os passos estão até errados aí, falou Praia do Ribeiro, é Praia do Ribeiro, em Vila Velha, e vai até a Barra de Jucu, sexta-feira, saindo da Barra de Jucu, sete e meia também, a caminhada vai até Setiba, passando os fundos da reserva Paulo Vinha, que é o trecho mais, que tem mais dificuldades, e o terceiro percurso é de Setiba até Meiaípe, e depois de Meiaípe até Anchieta, até o santuário do padre, do São José de Anchieta. Eu tenho certeza, o deputado Almir está muito feliz com essa caminhada, que o deputado Almir tem sua base política em Anchieta, e eu quero abençoar, pedir a benção a todos os andarilhos que farão esse percurso. Provavelmente, se amanhã, na situação de gripe, estado febril que eu estou, se eu não melhorar amanhã, talvez eu não possa fazer esse percurso. Mas eu quero lembrar da importância dessa caminhada. A gente encontra pessoas de vários países, de vários estados, municípios, enfim. Essa caminhada, esse trecho, nós devemos a Eustáquio Palhares e a Lucas de Zotong, que começaram esse espaço inspirado no caminho de Santiago de Compostela. Esse ano a festa será muito maior, porque nós teremos a presença de vários arcebistas e é um momento de fé. E aí, o Gandarilho também, eu queria explicar para algumas pessoas que pensam que é simplesmente uma caminhada. Não é uma caminhada simples. É um momento, são momentos de reflexão, de comunhão com Deus, de você ter bastante tempo para fazer uma avaliação da sua vida, da sua conduta, e fazer também o planejamento para o futuro. E, com certeza, agradecer a Deus, agradecer a São José de Anchieta por a gente ter chegado até aqui. E também para os futuros projetos de todos nós. E a comunhão com Deus é muito importante. Você passa principalmente nos fundos da Reserva Paulo Vinhas, do lado direito é a mata sozinha, sem ninguém, do lado esquerdo é o mar, e em cima é o céu. Então, é o melhor momento que você tem para fazer essa reflexão. E, ano passado, se minha mãe estivesse viva, ela estaria fazendo 100 anos. E foi o momento que eu fiz essa caminhada o tempo todo, deputado Guarino, deputado Almir, pensando e agradecendo a ela, a minha mãe, por tudo que ela fez, tudo que ela passou para fazer com que eu pudesse estudar. E sempre lembrando aqui, principalmente os estudantes, que a educação é a única coisa que muda a nossa vida é a educação. É a educação. Porque é um bem que ninguém te toma. É um bem que você pode ganhar na loteria. Eu sempre falo isso com os estudantes que vêm aqui visitar. Fala, você tem duas formas de ganhar dinheiro, de ser famoso, de ser rico. um é ganhar na mega-sena acumulada, mas quantas e quantas pessoas ganham na mega-sena e depois não sabem administrar aquele dinheiro que ganhou, acabam perdendo tudo. Mas o saber, ninguém te toma. O saber pode acontecer o que acontecer, você não vai perder esse conhecimento que você tem. e o saber que vai fazer você passar num concurso, você ter um carro bom, você ter um apartamento bom, uma casa boa, é através do estudo, através do saber. E nós temos que estudar muito, estudar muito mesmo. Eu peço vênia aos professores, especialmente aqui no plenário, ali no deputado Guarino, que nós temos que estudar de segunda a sábado como Deus fez o mundo com seis dias. Descansou no sétimo. Vamos descansar no sétimo dia. Agora, estudar mais a matéria que a gente não gosta. A matéria que a gente não gosta é que vai nos reprovar. Então, queria deixar essa mensagem aqui para os estudantes e dizer também, se amanhã estiver melhor, com certeza estarei passando lá na minha querida Vila Velha, sei lá, naturalmente desembarcando na prainha, subindo a ladeira da penitência, descendo a Praia do Ribeiro, Praia da Costa, Praia de Itaparica, Itapuã, Itaparica, até a Barra do Cú. Estaremos lá com o Lilico e com toda a turma, Antônio César, com o nosso querido Eustáquio Palhares, com o Lucas de Douton e com certeza será um momento de muita alegria. Pois não, deputado? Obrigado, deputado Hercules. Deputado Almeiro, também vai nessa caminhada, os passos de Anchieta, sempre um belo momento de reflexão, como o senhor colocou. Mas aqui estou falando novamente de educação e falando do instrumento que é a educação na modificação da vida de um ser humano, me fez voltar lá quando eu tinha 13 anos e saí de Baranal para estudar na escola agrícola de Itapina. É o internato. Hoje se fala muito escola da escolha e escola de tempo integral, mas naquela época a gente já fazia isso. na década de 70, início dos anos 70, nós passávamos quatro meses dentro da escola, não podia nem visitar as famílias e olha que era um garoto de 13 anos que saiu da sua residência com seus oito irmãos ali, mais os pais e foi para um internato onde só voltava depois de quatro meses, horário integral, acordando às cinco da manhã para cantar o mino nacional e depois fazer educação física. Era assim que funcionava. Mas aqui, quando o senhor falou em educação, do instrumento que é, me fez lembrar, deputada Luzia e Almir, ontem aqui conversando, faleceu a esposa de um querido professor nosso, doutor Geraldo. Doutor Geraldo Queiroz, que foi subsecretário da Saúde. E eu pedi ao Erickson, ele falou assim, e a minha colega de faculdade, ele falou assim, como? Ela deve ser bem mais nova que o senhor. Me permita. Ele falou assim, não, é porque eu me formei com quase 40 anos. Olha bem, Almir, esse senhor que está ali em cima agora, nosso querido deputado Hércules, primeiro fez direito para ter uma condição financeira e depois foi fazer medicina, que era seu sonho. E nos últimos 35 anos tem se dedicado aos mais humildes. Um instrumento que usou, claro que foi a força de vontade, mas foi a educação. Parabéns. Muito obrigado. 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 Amém.